Quem é que não gosta de acordar, se levantar e já sentir esse cheirinho que eu tô sentindo aqui, gente? De café. É bom, não é? Faz uma diferença no nosso dia, pelo menos pra mim faz muita diferença quando eu acordo e já bebo um cafezinho. Agora no inverno, então, já aproveito até pra esquentar. E olha, muito tem se falado sobre essa bebida, sobre os benefícios do café, principalmente pro coração. Mas uma pesquisa inédita revelou no mundo algo que eu tenho certeza que você não sabia e vai se surpreender. Quem bebe pelo menos uma xícara de café como essa por dia, vive mais em relação a quem não bebe nada. E aí, vamos viver um pouquinho mais? E não é difícil encontrar gente que quer viver muito, viu? Mas eu acho que eu vou viver bastante, porque com o tamanho das xícaras que eu tomo todo dia... Todo dia uma dessa aqui? Todo dia uma... não, uma dessa não, mas uma xícara um pouco menor, todo dia é de fato em casa, a gente já tem costume, todo dia de manhã. Olha, pela quantidade de café e a quantidade de xícara de café que eu tomo por dia, eu acho que eu vou virar uma tuzalém aí agora. Centenário. Centenário. Todo mundo adora essa bebida, é a queridinha do brasileiro. E a pesquisa, conduzida por uma universidade de Londres, acompanhou um milhão e meio de pessoas durante 16 anos. O resultado foi que os europeus, que bebiam café todos os dias, viveram mais do que os que não bebiam nada. Esta nutricionista confirma, o café tem inúmeros benefícios. Claro que tudo tem seu limite. Não pode beber café demais também. Os estudos mostram que possivelmente o café pode diminuir o risco de doenças neurodegenerativas. Assim como o Alzheimer, o Parkinson, tem estudos mostrando benefícios com relação a diabetes tipo 2, é protetor também para alguns tipos de cânceres. E o que é legal também do café é que ele é lipolítico, então ele também pode ajudar na queima de gordura, e isso se na dose certa e moderada, né? A Márcia não fica um dia sem dar um gole na bebida preferida do brasileiro. É de lei, né? De manhã tem que ter um cafezinho, né? Tem, com certeza. Café da manhã é o principal refeição para mim do dia. Quando a gente sente aquele cheirinho de café, já gusta o paladar na hora, né? Com certeza. E para quem que, assim como eu, não resiste a essa delícia, vida longa. E claro, com o café. Faz falta o dia que não bebe. Todos os dias tem que tomar, senão não consegue se dar bem, não. Não é dia. Não começa o dia.